Fala galera, aqui quem fala é o Gustavo Gabriel do canal Quinto ano de Descomplica para Descomplicar a sua vida na hora de estudar para a prova Hoje nós vamos falar sobre os povos nômades Os nômades não tinham uma habitação fixa, por isso se deslocavam entre vários lugares E por isso são chamados de povos nômades Eles viviam de caça, pesca e coletas de frutos, entre outros Eles partiam em busca de segurança e alimentos Fabricavam instrumentos como materiais da natureza para caçar, preparar a comida e coletar alimentos Habitavam-se em cavernas, moradias, feitas de pelos de animais, palhas e madeiras, entre outros Esse foi o vídeo galera, não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo Tchau!